Um ponto P está sobre a metade do lado AD de um quadrado. Um ponto Q está sobre o lado AB desse quadrado, de maneira que AQ é igual a 1 centímetro. Sabendo que a área do triângulo CDP é 9, a área do quadrilátero APCQ, então ele está querendo a área desse cara aqui. Então, família, vamos lá. Deixa até eu sair daqui porque ficou em cima. Estamos diante de uma questão de geometria plana. Assunto áreas. Beleza? Para resolver essa questão de geometria plana, não vou ficar romantizando aqui não, tá? Tem que saber, tem que decorar as fórmulas, né? Nesse caso aqui, o aluno teria que saber a fórmula da área do quadrado e a fórmula da área do triângulo. Então, vamos lá. Ele falou que esse P é a metade de AD. Então, se aqui for X, aqui é X. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que o lado do quadrado vale 2X. Só que o quadrado possui o quê? Todos os lados iguais. Só que ele falou no probleminha que a área desse triângulo que eu vou acender aqui é 9 centímetros quadrados. Como é que eu acho a área do triângulo? É base vezes altura. Então, vai ficar X vezes 2X. Base vezes altura sobre 2. Então, isso daqui tem que ser igual a 9. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Ou, ou. Vai ficar X vezes X. Vai dar X ao quadrado. Isso tem que ser igual a 9. X vai ser igual a raiz quadrada de 9. X vai ser igual a 3. Ah, marcou mais ou menos 3. Mas não pode ser negativo, né? Então, eu já descobri o valor do X. Então, eu já matei a questão. Se o X vale 3, ó. Aqui é 3. Aqui é 3. E aqui é 6. Aqui vale 1, ó. Ó. Aqui vale 1. Então, 6 menos 1 vai dar 5. Aí, eu consigo matar a questão. Vou chamar aqui de área 1. Vou chamar aqui de área 2 e vou chamar aqui de área 3. Quem é a área 2? A área 2, ó. Vai ser a área do quadrado. Que é a área total. Menos a área 1 e a área 3. Então, vamos lá. Área total. Seria a área do quadrado. Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, 6 ao quadrado vai dar 36. Então, seria 36 centímetros quadrados. Agora, eu vou encontrar a área 1. A área 1 é um triângulo. É base... Ó, área 1. É base... Que é 6. Vezes a altura, que é 5 sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Pou, pou. 3 vezes 5 vai dar 15. Pô, Marcão. Tá bem à vontade, hein. Tu tá bem à vontade aí na geometria. Legal. Ó, área 3, ó. Área 3 eu já tenho, né. É 9. 9 centímetros quadrados. Então, a área 2, que é a área que eu tô procurando, vai ser a área total, que é a área do quadrado, 36, menos, quanto? A área 1 com a área 3. 5, mais 9, vai dar 24, não é isso? 36, menos 24, vai dar 12. Então, a área do quadrilátero é 12 centímetros quadrados. Gabarito, letra E. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu tô falando do líquido. Só pro ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. Mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão que tá aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso. Pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo. Pra você saber o que deve focar mais. Então é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Pra cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.